Olá pessoal vamos fazer uma vinheta para o canal do YouTube para vocês aí vou fazer para o meu aqui usando só o celularzinho mesmo o aplicativo aqui o nome dela já achando texto animátil aperta nela aqui ó vou deixar o link na descrição desse aplicativo aí vocês quiserem baixar e vai uma vinheta aqui só para demonstrar né aperta nela aqui ó vem aqui e que o player do play aqui ó eu creio e aqui tem o aperta aqui nesse letreiro aqui para você digitar o nome aí do canal de vocês aí né que você está tendo botar né eu vou colocar meu nome próprio mesmo que o canal é meu meu nome mesmo Haroldo Gomes vou apertar aqui no triângulo em aqui ó aí dou um play aqui e a passagem propagandazinha aí que não tem jeito e canal grátis é aplicativo gratuito não tem jeito para para essa propaganda tirou ele aqui aqui apareceu né mas vinheta aqui ó eu acho que isso aqui tá mais a menina eu vou salvar pessoal que é só para meu ouvido e me liguei vou eu vou salvar aqui só demonstrando aqui um pouco né salvar aqui aí vou lá na biblioteca para pegar a música sem direitos autorais viu pessoal eu vou explicar um negocinho a vocês aqui ó o forno aqui para pegar o forno para pegar a música do por célula mesmo você vem aqui no forno apertar aqui nos três pontinhos e superior aqui aí botar aqui ó aperta aqui para computador que ele fica que nem o computador mesmo né só que eu fiz procedimento aí você quando você baixa aqui para o computador no ralos que aqui tá você aperta aqui no YouTube no YouTube e ele vai e ele vai que abaixou a música aí é só dar uma demonstração aqui que ele vai abrir para a mesma forma do computador né aí eu vou abaixar a música sem direitos autorais na biblioteca aqui ó biblioteca aqui ó para celular tudo para celular lá abrir a música aqui só demonstrando aqui um pouco né aqui só que eu vou voltar lá para falar para concluir o minha minha vinheta aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó só para baixar a música aqui abaixei né né só que não é que eu vou lá voltar para a minha vinheta aqui ó 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 eu vou escolher a música que eu baixei lá no meu canalzinho pra colocar na minha vinheta aqui ó 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 aí o meu canalzinho mas eu sei mostrar quando aperta aqui pessoal, aperta duas, vem aqui e descarta esse negócio aqui que é rascunho eu vou deixar dois links na descrição no aplicativo da vinheta e do eShop aqui está a minha vinheta aqui, aqui deixa um like aí se gostou do vídeo se gostou do vídeo, deixa um like aí inscreva no canalzinho, aperta o sininho, valeu